Fala galera, sejam todos muito bem-vindos aqui na coletiva do Juba, num vídeo hoje onde eu vou trazer pra vocês qual que é o formato do São Paulo de contratação e quais as novidades que já estão beirando a nossa porta ali neste São Paulo hoje. As últimas notícias do São Paulo, estou falando sim de retornos para o Tricolor e estou falando sim de contratações. É top, é muito louco, é o que mais interessa pra gente pra saber qual será esse São Paulo de Dorival Júnior nesse formato, o homem que mudou o jogo, sabe o Moneyball? Deixa eu contar pra vocês do que se trata disso aí. Antes, deixa um like pra dar moral, posso contar, like no vídeo, você me ajuda muito e também ajuda o trabalho aqui. Você que está assistindo, está feliz da vida aí, está gostando, deixa um like que me ajuda, poxa. Vai lá, rola aí, deixa o like e se inscreva aqui no canal. Você vai lá, rola o vídeo pra cima, vê se você ainda não está inscrito. Tem um botão escrito inscrever-se, é só isso. Tica nesse botão, você já faz parte desta família São Paulina que só cresce. Tamo junto? E antes eu quero lembrar que você veio aqui ao oferecimento de 1xBet, que é uma casa de bookmaker muito top, onde você consegue dar palpites de futebol e acertando você ganha o que você colocar ali. Na boa, na 1xBet, que é uma casa parceira de times como Barcelona, Liverpool, gigantesca e de muita confiança, você vai no primeiro comentário fixado e encontra um presente. No seu primeiro depósito, no primeiro, o valor que você depositar, ele é dobrado. Depositou 100 e vira 200, 200, 400, assim até os 1.200 reais, basta usar o meu link. Está rolando agora aí a classificação do Brasil para a Copa. Temos, além do Uruguai-Brasil, onde na vitória do Uruguai está pagando 4,34 e a vitória do Brasil 1,99, nós temos aqui o empate que paga 3,51, acho top. E também temos a Colômbia, do Rames Rodrigues, time do São Paulino Rames Rodrigues. Vitória do Equador paga 2,04, vitória da Colômbia paga 3,08. Cara, acho muito top, sim, nós pensarmos nessa Colômbia. E está no primeiro comentário fixado, beleza? É dar um x-bet. Vai dar um x-bet, tamo junto. Gente, quero começar o vídeo já falando desse formato do São Paulo de contratações. O São Paulo com o Belmonte lá, Rui Costa, Júlio Casares, os caras estão se gabando. E ó, com razão. Estão se gabando com razão do formato de contratação que eles têm feito. Para quem não sabe, Moneyball, ou o filme O Homem Que Mudou o Jogo, estrelado por Brad Pitt, o quadro de Jovante, a Jonah Hill, um filmaço, onde o cara é baseado em fatos verídicos, onde o cara é diretor de um time de futebol americano, e aí ele tem lá a celebridade, né? Tem o Michel Bastos lá. O cara tem nome, é um carinha de... não é de groove, é o cara que liga o som no vestiário, é o Reinaldo. E aí o cara chega na hora de ganhar os jogos, ele não ganha. É bom, mas não ganha. O cara precisa ganhar, ele pega o Jonah Hill que usa estatística. É um robô. Não interessa que o cara chama Messi. Fez quantos gols? Quantas assistências? Quantos dribles na ponta direita? Não fez? Não interessa. Então, fora. E o São Paulo, se baseando nisso, contratou nomes de jogadores de times rebaixados, como Alisson, que caiu com o Grêmio, né? E Rafinha, que caiu com o Grêmio. O Wellington Rato, que caiu com o Atlético-Guaniense, por exemplo. Esses caras eram três caras rebaixados, um veterano, uma incógnita e outra incógnita. Colocou os caras ali pra jogar e os caras titulares absolutos, numa campanha histórica do São Paulo, conseguiram levar o São Paulo, ajudaram muito no título da Copa do Brasil tão inédito. Então, os caras estão se gabando agora que contratam com base em estatística. Quando eles falam numa cereja do bolo, vai chegar o jogador todo pá, todo pico. Caramba, peraí. O cara todo pá, não necessariamente ele é um cara da estatística. O cara da estatística é o Germancano. O pica mesmo é o Pedro, é o Gabigol. Quem fez mais gols? Acho que foi o Germancano. Mas quem tem o nome, quem que é a cereja do bolo, é o Gabigol. É mais ou menos nessa linha aí que funciona a contratação por estatística e o São Paulo fazendo um golaço. Pede Nicão de volta. Eu sei que realmente é bastante controverso. O Nicão, como assim Nicão? O Nicão é um jogador de São Paulo de muito valor e o São Paulo pede de volta na pessoa do Dorival. Dorival, ele foi dar entrevista e falou... Perdão. Belmonte foi dar entrevista e colocou pra gente aí qual foi a conversa com o Dorival. Dorival falou, eu quero sim. Trabalhei com o cara, bom pra caramba. Ele é um jogador que... Eu não tenho um meia com as características dele aqui no elenco, então eu quero o Nicão sim. E eu acho muito bacana porque vem com a confiança do técnico. Não vem pra bater cabeça no muro, pra correr na subida, nadar contra a maré. Não, ele vem com a confiança do técnico. Se o Nicão chegar no São Paulo e não jogar, azar o dele. Comprado ele já foi. O São Paulo já pagou uma fortuna nele. Errado ou certo? Já fez. Já tá feito. Então agora você ficar emprestando o cara também é ridículo. O prejuízo já é nosso. Dá pra transformar esse prejuízo em lucro se ele jogar bem. Se ele não jogar bem, acabou. É só prejuízo. Então traga para o Dorival imediatamente. E esse é um dos reforços já que vem pra 2024. Porque o primeiro é o Eric. O segundo já é o Nicão. Estão garantidos para o time do São Paulo de 2024. Um São Paulo que segue contando com Galopo, com Ferrares e com Rames Rodrigues pra reforço. Do ano que vem também conta muito com o Lucas Moura. E ele não é a cereja do bolo. O São Paulo fala num jogador nível Lucas Moura. Do nível do próprio Lucas Moura. Acho bastante interessante. Antes de falar desse nome, o São Paulo busca por um centroavante. Esses próximos 12 jogos, que é o que falta para o Brasileirão, serão utilizados pelo Dorival de Laboratório. E dois caras surgem aí como os caras da oportunidade. Que são eles o Pato e também o Erisson. São caras que vão pegar a vaga do Caleri. O Caleri que tá fora no estaleiro aí no DM, no departamento médico. E o Pato e o Erisson vão poder mostrar o seu valor. É claro que você pensa. Vai colocar o Pato um pouco mais pra esquerda. O Erisson de centroavante e acabou. Vamos jogar. Não. O Dorival vai dar chances modestas para o Alexandre Pato, que não começa uma partida faz 50 anos com o Dorival. Vai ter o Juan jogando também. O que é muito desanimador, pensando que a trajetória do Pato no São Paulo está acabando. E claro que a trajetória acabando abre espaço para o novo. Abre espaço para alguém que tem pra vir. O Erisson é um jogador que o São Paulo conta bastante. Agora tem também uma... É meio paradoxal. Sabe aquela via de mão dupla? Eu coloco o Erisson para jogar, mostro que ele é um baita jogador. E o Botafogo chega e fala, tá bom, agora eu não empresto mais. Tem que comprar. Igual fizeram com o David. Ou o São Paulo vai trabalhando o Erisson em banho-maria. Para tentar renovar um cara sem valor de mercado. Para que ano que vem o São Paulo esteja garantido com esse camisa 9 reserva do Caleri. Seria também uma estratégia bastante interessante. Agora, o Gilberto, ex-jogador do Cruzeiro. Ex não, é jogador do Cruzeiro. Mas ele está para ser afastado. Você vai lembrar do Gilberto no São Paulo em 2016. E acho que 2017. 2017 certeza. Não lembro se ele era do São Paulo em 2016. Não me lembro. Eu lembro que o Gilberto jogava no São Paulo. Jogou também com o Rogério Ceni, com o Dorival naquela primeira passagem de 2017. O Gilberto esteve lá, jogou junto com o Lucas Prato no ataque ou revezando com ele. Muitas vezes revezando. Ele era reserva do Prato. O Gilberto foi para Bahia, foi para onde mais. Jogou num monte de time aí. Não precisa lembrar. Tem quase. Foi para o Corinthians. E aí depois agora ele está no Cruzeiro. Jogou com o Zé Ricardo. Ficou vários jogos na reserva. E aí agora está praticamente sendo demitido do time. Sendo desligado. Até antes do contrato acabar. Fato é que ano que vem o Gilberto será uma opção de mercado. E uma grande opção para times que tem, por exemplo, o Juan na reserva do Caleri. Tem o Iroberto, titular do time, sabe? Tem times por aí precisando de um Gilberto. É curioso ver que no Cruzeiro não jogou absolutamente nada. É até lamentável de pensar. É um jogador que eu gosto muito. Tem um ótimo chute, um bom cabeceio. Sempre fez muitos gols. E vai ficar sem time. Diz aí para mim. Você gostaria do Gilberto no São Paulo ou não? Mas não vem com negativismo não. Só estou perguntando para você. Não é... Tá louco? Não estou louco. É que é uma oportunidade de mercado. Não é o Henrique Dourado. Aquele é muito pior. Não é o... Acho que o Gilberto é muito mais jogador que o próprio William José. Polêmica. Olha o alarme de polêmica. Calma. Não é que o... O William José teve uma melhora na Espanha lá. Jogando em lugar nenhum. Em lugar nenhum ele é bom, sabe? Quando joga em lugar nenhum ele é bom. Tem craque aí na segunda divisão da Inglaterra. Que joga em lugar nenhum também. É craque. Calma, vamos ver. Vamos esperar para vir. Agora falando do Barrios. Muita gente me perguntou. Fui atrás da situação do Barrios lá no São Lourenço. Para quem não está ligando o nome à pessoa. Um baixinho. Parece muito soteudo fisicamente. Ele joga também na ponta esquerda. Jogou pelo São Lourenço contra o São Paulo naquele jogo que o São Paulo classifica. Nos dois jogos que o São Paulo consegue a classificação contra o São Lourenço para depois ser eliminado pela LDU. O São Paulo classifica contra o São Lourenço com alguns gols ali. Por exemplo, um tapa de gênio que o Nestor deu ali nos gols. Foi bem bacana ele ver o São Paulo contra o São Lourenço. E esse baixinho, esse Barrios, jogou muito. É um perfil muito parecido com o do soteudo. Uma velocidade muito parecida. Um drible muito parecido. Cara de extremo domínio de bola. E habilidade que esconde a bola ali para dar os seus dribles. E consegue fazer uma condução de bola com velocidade. Você não pode pensar que ele vai chutar para frente e buscar igual o Euler. Ele é mais do estilo do soteudo. Perninha curta, mas é bastante arisco, sabe? Eu poderia falar que é parecido com o Messi, mas aí eu sei o que eu vou passar depois disso. Eu não vou falar. Mas é um cara com as perninhas curtas que consegue conduzir a bola com bastante velocidade. Mais velocidade em condução de bola do que de receber aquele lançamento em profundidade. Onde ele corre e vai buscar. Esse rapazinho é do São Lourenço ainda. Tem jogado, não teve gols nem assistência agora nesses últimos jogos. Ele está devendo bastante ali, inclusive, pelo São Lourenço. Ele tem um valor de mercado estimado em 5 milhões de euros. Que é um valor totalmente desatualizado. Não custa os 25, 25,5 milhões de reais. Não, não custa. Ele custa menos do que isso. A proposta que você faça ali de 3 milhões de euros, 15 milhões de reais. Você traz um cara desse. E aí é bastante curioso ver São Paulino não querendo. 15 milhões é muito caro e tal. São Paulo deve comprar o Michar hoje por 16. São Paulo pagou 14 no Oregoela. Então, quando falar que 15 milhões é caro, claro que não. E o contrato do Barros acaba no final de 2024. Quando você pensa também num contrato acabando em fim de 2024, quer dizer o quê? No meio do ano que vem, o São Paulo pode acelerar um pré-contrato com ele. O São Paulo acelerando esse pré-contrato, ele sairia de graça. Então, é claro que o São Lourenço vai tentar forçar uma venda ou uma renovação. Das duas, uma. Ou ele tenta a venda ou a renovação. Ficar esperando o contrato acabar não é do feitio dos times profissionais. Não tem nenhuma... Não condiz nada com a realidade do que acontece no cotidiano dos times. Então, assim. Por enquanto, o São Paulo busca por uma cereja do bolo. Quando fala no Barros, é porque o São Paulo tenta, sim, um ponto esquerda. Dito pelo próprio Carlos Belmonte em entrevista. O São Paulo quer um ponto esquerda. O São Paulo deve perder o David agora. O São Paulo perde o Marcos Paulo. O São Paulo não conseguiu o Bruno Henrique. Cebolinha é uma das opções. Ficou meio nebuloso ali pela questão do Tite no Flamengo. Não dá pra saber quem o Tite vai usar ainda. E o São Paulo segue nessa luta aí, buscando sempre um ponto esquerda. Pode pensar em nomes como Ferreirinha, do Grêmio. Pode pensar em nomes... Não vou falar do Soteu, do mais. Mas o Barros... Tem alguns nomes que são opção pro São Paulo. Que o São Paulo está assim de olho. Principalmente o Cebolinha, que não gostam que eu fale aqui. Mas o São Paulo foi consultar o Flamengo pelo Cebolinha. E isso é um fato. Isso é matéria. Isso é notícia. Então, o Barros seria muito bacana, sim. Trouxe pra vocês os valores. Um jogador absolutamente plausível. E fica a critério do São Paulo, acatar ou não. Beleza? O vídeo de hoje foi esse. Espero muito que você está gostando. Se gostou, deixa aquele like aí. Um abraço, meus amigos. Até a próxima. Valeu!